Música Prezados internautas, mais uma vez estamos aqui com o programa Opinião Espírita. Um programa que vai responder alguns questionamentos referentes à doutrina, falará de assuntos doutrinários e alguns assuntos contemporâneos à luz da doutrina espírita. Hoje nós iremos falar a respeito dos seis períodos do Espiritismo comentado por Allan Kardec. O primeiro período, um período de muita importância, foi o período que Kardec e os Espíritos da Codificação denominaram como sendo o período da curiosidade. Aquele período em que os fenômenos aconteciam, aguçavam a curiosidade das pessoas, como por exemplo os fenômenos de mesas girantes, que eram moda na Europa. Semelhante a essa brincadeira dos copos que as crianças fazem, as mesas girantes, movidas magneticamente, eram utilizadas em muitas reuniões das pessoas para perguntas frívolas, para comentários soltos. fenômenos de curas magnéticas, a partir do pesquisador Franz Anton Mesmer, que denominou os tratamentos magnéticos. Esses fenômenos eram estudados, inclusive, pelo próprio Codificador, pelo professor Hipólite, León Denizar Rivail, mais para frente Allan Kardec. O fenômeno de Hadesville, nas irmãs Fox, nos Estados Unidos, ou seja, vários fenômenos em que a espiritualidade estava chamando a atenção das pessoas a respeito de algo que transcendia a matéria. Porque todos nós sabemos que os fenômenos mediúnicos não pertencem ao Espiritismo. Eles sempre foram parte da história humana. Em várias ocasiões da história, surgiram fenômenos mediúnicos. É inerente ao próprio ser humano. Mas o que o Espiritismo fez foi dar um direcionamento didático, foi dar uma continuidade, um direcionamento para a real finalidade da mediunidade, que é o atendimento ao próximo, que é um instrumento de fraternidade, um instrumento de evolução, de realização, inclusive, do próprio médium. O segundo período, classificado pelos Espíritos da Codificação, foi o período filosófico. O período em que Allan Kardec percebeu que por trás daquelas mesas girantes, destituídas de nervos e músculos, que respondiam perguntas, existia realmente algo para se prestar atenção. Ele, como cético da época, um cientista, mas um cético honesto, que se rendia às evidências das provas, assumiu, então, a direção de uma dessas reuniões. Primeiramente, ele foi convidado por um amigo seu, o Sr. Frunois, e ele participando, percebeu que havia algo sério por trás daquilo. Como pode uma mesa responder perguntas? Quando ele assumiu, realmente, a pesquisa do fenômeno, naturalmente, a equipe de Espíritos que participavam daquela feminologia, trocou, mudou. Porque Allan Kardec tinha, naturalmente, uma missão a cumprir a respeito da promessa do Cristo à codificação espírita, o Consolador prometido por Jesus. Esse período filosófico, depois dos estudos de Allan Kardec, quando ele pediu que se acendessem as luzes, ele próprio começou a fazer perguntas de alto teor filosófico, ele tomou cuidado de colocar médios que eram crianças, médios jovens, ou com pouco aculturamento, dessa forma, eles não podiam manipular as respostas, e ele mesmo começou a fazer perguntas de grande profundidade, as respostas eram também de grande profundidade. Fez perguntas mentais, fez perguntas em línguas mortas, e os Espíritos sempre respondendo. ele então elaborou um questionário, esse questionário ele distribuiu para vários médios em vários países que não se conheciam, e no conteúdo, não obstante a forma, as respostas eram as mesmas. Nesse sentido, dado o prosseguimento às experiências do codificador, no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, em Palais Royale, na livraria de Messias d'Anti, aparece uma obra que seria O Alvorecer de uma Nova Era, O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é muito mais do que um livro, ele é um verdadeiro tratado sobre a existência humana, um verdadeiro tratado sobre a vida. 1018 perguntas que respondem às dúvidas intrínsecas do ser humano. De onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida ou o que será de nós? O que será de nós quando o mundo orgânico falir? Ou quando a fatalidade com a aparente injustiça nos alcançar? E aqueles que nós amamos retornarem para a vida espiritual? O Livro dos Espíritos realmente representa um marco na história da humanidade. É o livro básico da doutrina espírita e a filosofia de comportamento que representa ser o Espiritismo. Sempre atrelado à moral do Cristo, conforme está a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos da codificação quem é o Espírito mais perfeito que já pisou na Terra? Os Espíritos sem titubear responderam Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. E a doutrina espírita dessa forma é toda baseada em todos os seus conceitos no ensinamento do Cristo, na modificação do ser, na continuidade da vida e na interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. O terceiro período é o período científico, o período de lutas, o período de lutas. Porque Kardec quando ele começou a codificação nos livros que se seguiram, Livro dos Médiuns, a Gênese, né, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus explicado pela espiritualidade maior, ele naturalmente em uma Europa que era considerada principalmente na França a cidade-luz, ele sofreu muitas perseguições, como por exemplo em Barcelona, no centro de Barcelona, o bispo Antônio Palau e Terpes queimou em plena praça pública 600 obras espíritas, tentando naturalmente frear a expansão do Espiritismo, já não se podia mais queimar pessoas, queimava-se então as obras. Só que deu um efeito contrário, porque as pessoas vendo que as obras foram queimadas por este bispo, comentaram se eles queimaram é porque deve ter algo interessante ou algo que eles devem temer. E realmente aconteceu isso, aguçou a curiosidade das pessoas, lá existiam muitos conceitos que a igreja da época também não abarcava e as pessoas perceberam que através do ensinamento espírita o pensamento seria um pensamento livre, porque segundo a lição Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, lá diz muito claramente o Espírito goza de liberdade pelo pensamento. Então nós podemos pensar e raciocinar a respeito disso dizendo o Espiritismo é uma doutrina de pensadores, o Espírito é um livre pensador e ele consegue entender as suas particularidades de sua própria existência através de seu próprio pensamento e da modificação de suas condutas. O terceiro período o quarto período é o período científico onde foram pesquisados muitas questões a respeito da mediunidade a respeito do complemento da aura a respeito da reencarnação como professor como por exemplo o professor Barneji na Índia pesquisou 200 casos a respeito da reencarnação o professor Ian Stingson da Suécia também pesquisou vários assuntos referentes à reencarnação e a continuidade da vida foi nesse período sempre pesquisado esse período se entremeia com o quinto período que é o período de transição é esse momento que nós estamos Kardec chamou de transição mas não deu explicações maiores porque é exatamente esse período que nós estamos atravessando uma época em que o homem está sendo colocado frente a frente com a sua realidade uma época em que nós estamos observando muitas dissensões sociais muitas guerras e rumores de guerras resgates coletivos epidemias pandemias por outro lado também estamos observando grandes progressos esses progressos estão acontecendo de uma forma como se nunca pensou as crianças que reencarnam agora são crianças diferentes estamos encarando agora um período em que existe uma mescla de espíritos muito grande onde estão se reencarnando espíritos que trazem uma certa bagagem espiritual trazem novas informações como também estão se reencarnando espíritos direto dos umbrais naquelas reencarnações compulsórias por isso que nós vemos grandes realizações concomitantemente com grandes desatinos sociais então é o período que caracteriza realmente a transição planetária nós estamos vamos dizer assim na antessala de um mundo de regeneração um período que por exemplo em 150 anos a humanidade tinha um bilhão de pessoas em 150 anos que espiritualmente é muito pouco nós estamos agora com 7 bilhões ou mais de pessoas então isso faz com que também seja uma das características desse período de transição espíritos recalcitrantes estão se reencarnando em mundos inferiores compatíveis com seu estado espiritual isso pode ser observado hoje em dia pelos resgates coletivos que acontecem as coisas os desencarnes coletivos que acontecem também esses espíritos estão reencarnando em mundos inferiores melhorando vibratoriamente a terra fazendo com que se possam encarnar espíritos mais nobres que trazem novas informações para nós está acontecendo agora com a terra o que aconteceu no passado com a constelação do cocheiro onde vindos de capela espíritos recalcitrantes daquela época reencarnaram-se na terra ainda no mundo primitivo em meio a uma selvageria que eram os povos do Egito os povos da Mesopotâmia os povos os aztecas os maias povos que tinham uma tecnologia muito maior tinham um conhecimento muito maior melhor dizendo do que o povo que existia na época isso está acontecendo com a terra agora onde nós estamos enviando para mundos ainda que necessitam de um progresso maior espíritos com mais informação mas que moralmente ainda não conseguiram acompanhar o desenvolvimento da terra é a separação do joio e do trigo que Jesus disse que está acontecendo no mundo espiritual olhando desse ponto de vista o espiritismo está numa fase de esclarecimento e consolação a consolação trazida pelo espiritismo faz com que as pessoas que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir possam entender realmente a mensagem da continuidade da vida da consequência das coisas das atitudes e dos pensamentos formando um ser mais feliz de modo que se nós queremos ter uma vida mais plena temos que modificar o nosso pensamento e o sexto período e o último período é o período de renovação moral é o período de recuperação onde nós iremos viver em um mundo regenerado o mundo regenerado realmente acontecerá e aquelas pessoas que forem mansos e pacíficos herdarão a terra como disse Jesus é o período em que nós iremos a princípio não perceber muito mas que quando estivermos no mundo de regeneração o bem prevalecerá sobre o mal os resgates serão menos dolorosos e nós poderemos entender a vida do semelhante como algo tão precioso como é a nossa própria existência esses são os seis períodos da doutrina espírita as perguntas dos internautas devem ser colocadas nesse site que está na tela e a veremos ao final do programa psicografia que está na tela Amém. 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 Em todas as veredas da existência, Jesus nos conduz à frente. Nossos conceitos trazem tanta carência. Devemos amar e amar incondicionalmente. Em todos os conceitos que expomos, nunca deveremos nos esquecer do bem. Somos viajores com os equívocos expostos e demonstrando as imperfeições também. O vento assopra para onde ele quer, disse o mestre naquele dia primoroso. Todas as ocasiões nos fazem crescer. Deixemos, devemos deixar de sermos orgulhosos. Senhor, mestre de amor e ventura, sentimos teu amor a nos conduzir e nos acalentar da forma mais pura e emoção que nos falta palavras para traduzir. Albino Teixeira Muito obrigado a todos pela atenção, pelo tempo dispensado e até a próxima. Música 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 Música